E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR... E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? Pra todas as taradas, pra pôr, balifunk, pra descer a tcheca, subir a tcheca, descer a tcheca, subir 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 a tcheca, tipo 10, sobe, tipo 10, sobe, tipo 10, sobe, tá ligado, mano? Sossega! Fica de 4 que o pau te pega! Fica de 4 que o pau te pega! Fica de 4 que o pau te pega! Pra todas as taradas, pra pôr, balifunk, pra descer a tcheca, subir 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 a tcheca, Fica de 4 que o pau te pega! Fica de 4 que o pau te pega! Fica de 4 que o pau te pega! Desce a checa, subi a checa I'm a 7, I'm a 7, I'm a 7 I'm a 7, I'm a 7 I'm a 7, I'm a 7 Pra todas as paradas, pra fuba de funk, pra desce a checa Desce a checa, subi a checa, subi a checa Desce a checa, subi a checa, subi a checa Tipo 10, sobe, tipo Yoyo, tá ligado? Sossega Tchau, sota Fica de 4, que o pau te pega Fica de 4, que o pau te pega Pra todas as paradas, pra fuba de funk, pra desce a checa Desce a checa, subi a checa, subi a checa Fica de 4, que o pau te pega Fica de 4 com eu posso pegar Fica de 4 com eu posso pegar Isso é o amended, subiante